A CIDADE NO BRASIL Trazemos a juventude com toda a nossa alegria que nos vem de geração E vamos mostrar ao mundo que este intrude é o nosso intrude, não vamos ter paração Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Carnaval, tu ouve bem, mas não digas a ninguém que a gente está para chegar Fulionas verdadeiras, temos as belas tonteiras e viemos para arrasar Trazemos a juventude com toda a nossa alegria que nos vem de geração E vamos mostrar ao mundo que este intrude é o nosso intrude, não vamos ter paração Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Semos tonteiras, nem importa, não vá mal, por isso a nossa marchinha Que está toda pesquinha para o nosso carnaval E as tonteiras não querem saber de enganos, queremos esqueçar o intrude Tudo e tudo e mais que tudo por muitos e muitos anos Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizia nascer Tens o blog do carnaval